Boa noite, eu sou o Thiago. Nesse vídeo eu vou falar sobre a prévia do episódio número 6 de Home Pushman, da segunda temporada. Esse episódio tem a continuação da luta de Fubui contra a Saldozista S. A luta muito boa, porque a Saldozista S tem um design parecido com o da Sindel, os esticotes para controlar seus adversários. E também tem a continuação do torneio de artes marciais, onde Saitama está se passando o Charanco. Tem as lutas do torneio e Saitama está se preparando para enfrentar o Vakuzan. E também tem o Gênesis que está na arquivancada, que é chamado pela Associação de Monstros, para votar contra os monstros que estão invadindo a cidade e estão à vontade. Nesse episódio vamos ver o Gênesis lutando bastante e mostrando suas habilidades, já que agora ele está no Rank S. Vai ser um episódio muito bom, o destaque vai ser muito para o Gênesis. E a nossa expectativa vai ser quando for a luta entre Saitama e Siyuu, que parece que Siyuu é muito forte. A não ser muito sobre esse personagem, mas ele está tendo muito destaque como um personagem superior sobre a força dele. Esse episódio tomava que não seja destruído como uma animação ruim, seja uma animação boa. Porque o episódio anterior entre a luta do Garou e o Metal Bat, foi uma luta não muito boa por causa da animação que foi falha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe que curte o vídeo e siga o canal. Até o próximo vídeo. Tchau.